Fernando Music, o Moral de Manaus Presença do Pai Prefeito, o Doutor Mário Vamos lá Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do amor Mas eu não cantei Escrevei Apaguei Escrevi Apaguei E pensei Quantas vezes o meu dedo foi Não enviar, eu nem vi Se tudo que eu penso a gente não volta Aí a foto dela sobe na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter vídeo com leixinha Na vida nova E toda vez que eu vou pra deixar E as vezes a vontade dá De mandar pra nós Eu chego mais perto Ela, eu deixo quieto E as vezes a vontade dá E as vezes a vontade dá De mandar pra nós Eu chego mais perto Você e o que ela fez com ele Eu chego mais Eu chego mais Eu chego mais Aí a foto dela sobrou Se eu conheço quem é que ela ganha por nós Vai ter foto, vai ter vídeo com o regime da vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Mas que às vezes a vontade dá Toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo perto Você, eu sei o que ela fez com a minha Sou covarde a te ver Atualizando que é perto a Yuri Chamei! Tchau! 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 Tchau, tchau.